Aos poucos os noivos iam chegando e se preparando para o grande momento. A entrada do Palace Cassino, que fica atrás do Parque José Afonso Junqueira, foi ganhando estilos. Padrinhos, crianças, noivos e noivas. Elaine se arrumou, cabelo, maquiagem e, é claro, vestido branco. A vontade de oficializar a união é antiga. Mas a benção de Deus na minha família, que agora estou esperando mais um também. Ah, e felicidade, né? Para mim e para a minha família toda. O noivo Frederico também não esconde ansiedade. Ele espera que a união que já tem 10 anos dure cada vez mais. Ansiedade, nervosismo, mesmo estando 10 anos juntos, a gente fica sempre nervoso, né? E aumenta a responsabilidade? Aumenta, né? Agora, passando para o nome, está uma coisa importante. Estou muito feliz. A filhinha do casal de 7 aninhos, Daila, manda um recado todo especial aos pais. Que Deus abençoe muito a ele e dá muita saúde. Camila também aproveitou a oportunidade para oficializar a união de 6 anos. A decisão de casar foi feita às pressas. Foram 30 dias para organizar tudo. Aliás, nós dois, né? A gente tem vontade já há um tempo e agora teve essa oportunidade e a gente está aproveitando. Leandro também está satisfeito em poder compartilhar com Camila a oficialização da união do casal. Com certeza, né? Muito bom, né? Ter um casamento assim, né? Vilma está morando com um companheiro há 15 anos. Hoje ela vai realizar o grande dia de casar com vestido de noiva. É, de realizar um sonho, é verdade. É vontade de todas as mulheres, né? A cerimônia foi realizada dentro do Palácio Cassino, no Salão Azul. Lustres, cadeiras vermelhas e as flores compõem todo o cenário. Para registrar a união, foram convidados os juízes de paz, ministros da Eucaristia e o Conselho de Pastores. É muito importante um momento como esse, onde as famílias, né? Têm buscado viver debaixo da direção de Deus. Então, o nosso papel aqui como pastor, os padres que vão estar aqui, é para abençoar as famílias. Que esta é a vontade de Deus, que as famílias sejam abençoadas, né? Então, os casais hoje estão aqui reunidos para receber esta bênção de Deus sobre a vida deles, que com certeza vai fazer toda a diferença na vida do casal. Só podem participar do casamento coletivo pessoas de baixa renda. O evento é organizado pela Secretaria de Promoção Social e este ano, 32 casais se inscreveram. E após quase três horas de cerimônia, os noivos recebem a certidão de casamento. Como a assistência social tem um caráter de atender prioritariamente aqueles que têm menor poder aquisitivo, estes casais que recorrem a nós, é porque eles não tiveram condição de realizar o casamento no civil. Para que a alegria seja completa, a gente oferece essa possibilidade, de acordo com a faixa de renda, tem que ser usuário, estar dentro dos critérios de usuário da assistência social. Maria José foi madrinha de uma amiga. Ela é casada há 35 anos e se emociona toda vez que assiste a um casamento. E para fechar a matéria, ela dá um conselho aos casais para que tenha um casamento duradouro. Que eles tenham Deus na vida deles, que eles vão conseguir caminhar. Então eu desejo a todos os casais muito amor, muita fidelidade, né? E que seja família, que acho que é isso que é importante, família. Que nós precisamos viver o dia a dia com muito amor. Que nós precisamos viver o dia com muito amor.